Música Ótima notícia para Mojiguassu, São Paulo. O governo Jair Messias Bolsonaro completou mais uma segregação rodovia-ferrovia com a construção de dois viadutos sobre o traçado da EF-050. A linha que liga Campinas, São Paulo, a Araguari e Minas Gerais faz parte da concessão da ferrovia Centro-Atlântica. O governo federal eliminando gargalos para ampliar a velocidade média da linha e, consequentemente, ofertar mais eficiência. Música Rodovias mais seguras. O Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, SNTT, lançou o Inova Brasil, o programa de estímulo à modernização das principais rodovias federais concedidas ou administradas pelo DENIT para promover mais segurança e eficiência logística. Pelo programa apresentado no dia 2 de dezembro de 2020, durante a 14ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, serão realizados investimentos em novas sinalizações e monitoramento das vias, conectividade e implantação da Free Flower, além de aprimorar a pesagem veicular e a integração do DENIT e agência ANTT. A segurança viária, a fluidez e a tecnologia são os pilares dessa modernização que planejamos. A transformação digital é nossa premissa e vamos fazer com que ela chegue até as rodovias federais, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Com a previsão de 52 leilões para 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acredita que um dos mais concorridos será o da rodovia BR-116, São Paulo-Rio de Janeiro, a famosa Via Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A entrevista foi gravada na semana passada e veiculada no ABDIB Forum Experience, na terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Nós vamos ter leilões ano que vem também de rodovias, rodovias que atendem setores resilientes da economia, como agronegócio, setor mineral. Então, eu destaco a 153 Guarres Tocantins, a 163 Pará. A nova Dutra, eu acho que é um dos grandes leilões do ano que vem. Imagina o que vai ser um leilão de Dutra, com um modelo muito sofisticado do ponto de vista regulatório, do ponto de vista operacional e do ponto de vista financeiro. E vai ser realmente, eu tenho certeza, um dos grandes acontecimentos do ano que vem, porque nós temos as empresas tradicionais do setor se preparando para esse leilão e nós teremos novos entrantes, porque a gente vem sendo procurado por novos operadores, operadores que ainda não estão posicionados no Brasil, que têm interesse. Música 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 Música